Oi eu aqui vocês vieram ver o nosso espelho pirulitos a mamãe vai fazer hoje pirulito de machinha peidou e eu adoro tudo que apareceu o buço mas né fazer o que eu vou ter que dividir com as minhas irmãs é isso mesmo eu vou dividir com aquele bando de joião ali ó com a Lilo, Camel, Canaulinha e também com a linda isso que é pejuízo pejuízo não amadinha é muito bom ter um montão de irmão e irmã para dividir as coisas não é criança você aí você tem irmão e você divide tudo com ele com seu irmão com sua irmãzinha quer ver aqui para a gente saber hein ah e se você quer continuar vendo como que a mamãe vai fazer os nossos pirulitos já dá o nosso like porque senão aqui ninguém vai fazer pirulito não é verdade laulinha acha que não amadinha se eles não darem like a mamãe vai fazer assim mesmo cala o que não vai laulinha vamos esperar eles darem o like hein agora vem lá amadinha se eles já darem o like deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver like like agora sim então vamos lá crianças na brincadeira de hoje eu vou usar algumas coisinhas e uma delas é massinha play doh se você não tiver play doh você pode usar qualquer outra massinha e a cor depende da cor que você quer fazer seus pirulitos eu vou usar esse verde esse azul laranja do escuro e esse aqui que é rosa eu vou usar também todas essas massinhas aqui que são do vince e eu tenho também esse aplicador aqui que eu vou usar para decorar os pirulitos das minhas meninas e também tem esses três bicos aqui um é de estrelinha o outro de coração e o outro de borboletinha vou usar esses palitinhos aqui para poder colocar o pirulito das minhas babies e eu tenho essas forminhas aqui que tem vários formatos diferentes esse aqui é um polvo tem a conchinha eu tenho também esse aqui que é um golfinho uma tartaruga e também o de coraçãozinho e aí 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 Olha aqui, minha princesa Laurinha, o seu pirulito. Você gostou, Laurinha? Ai, mamãe, eu adorei. Ele é de quê? É de massinha. Ah, eu gosto de massinha também. Toma, Laurinha. Então vai lá comer no seu quarto. Vou lá, mamãe. Tchau, gente. Olha que linda o seu pirulito. Ah, mamãe, que bonito, né? É, seio de coisinha lilás, né? Do que aquela coisinha? É de massinha, linda. Ah, mamãe, eu posso fingir que é de uva? Pode. De uva com o quê? É de uva com abóbora. Uva com abóbora? É, mamãe, até que eu gosto. Então prova. Hum, 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 delícia. Muito bom, mamãe. Então toma, linda. Leva o seu pirulito. Tá bom, hein? E você aí, você queria pirulito? Vai ficar querendo, hein? E olha aí, Lilo. Tá vendo? Tá vendo, meu? Eu sempre a última, né? Tem que esperar, né? Fazer o quê? Toma aqui, Lilo. Seu pirulito. Ah, mamãe, que bonito. Esse aí é de massinha, né, mamãe? Que eu já escutei você falar pra minha germã. É, de massinha, sim. Ah, mamãe. Enquanto eu como massinha, eu fico louca, que tão desempelada. Hum, 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 tá gostoso, Lilo? Ai, muito gostoso. Hum, mamãe, eu posso comer o resto depois? Já tô com barriga feia. Pode, Lilo. Olha aqui. Segura aqui e leva lá pra dentro. Ai, tá bom. Nem adianta ficar de zoio, hein? Que eu não vou dar pra ninguém. Eu vou esconder, sabe aonde? Eu vou esconder lá embaixo da minha cama pra mandinha não pegar. Tchau, Zinho. Olha aqui, Melzinha. O seu pirulito é um golfinho com coração. Mamãe, eu adoro golfinho. Teve um dia que eu nadei com golfinho, mamãe? Você nadou com golfinho, Mel? Aonde? Ué, mamãe, no meu sonho. Ah, então tá bom. Eu sonhei que nadava com golfinho. Eu achei... Chuá, 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 chuá. Então tá certo, Melzinha. Toma aqui seu pirulito e vai nadar com seu golfinho. Eu vou nadar com ele, ó. Chuá, chuá, golfinho. Chuá, chuá. É, né? Por último, fazer o quê? Mas calma, mandinha. Toma aqui seu pirulito. Ô, mamãe. Mas que marmota é essa? Que marmota, mandinha? Olha só o tamanho desse pirulito, mamãe. Ué, o tamanho de um pirulito normal. Não, mamãe. Você deu um pirulito de 50 metros pra minhas irmãs. E pra mim, essa é a miséria de pirulito, mamãe. Ah, mandinha, eu não sabia que você queria o outro. Ah, mamãe. Eu sempre quero o maior, o grandão, o que é esse bem, o buço. Ah, mandinha, não reclama. Come seu pirulito, tá muito bom pra você. Hum, hum. Calma, mandinha. Hum, hum. Tira esse palito, joga, fala-me. Tira o pirulito dali. Palitinho, você já pode ir embora. Tchau. Vocês nunca viram uma criança comer pirulito? Mas sempre é isso. Eu não posso comer em paz. Mulher, essas crianças eu não como nunca. Só como daqui aos 40 anos. Hum, mas você aí. Eu nunca te vi aqui no meu canal. Você não é minha criança, né? Você é criança nova aqui. Então não esquece de se inscrever. Pra ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, vitória com o pirulito. E dá o nosso laguinho, que a gente adora o like. Ai, tive uma ideia. Que foi? Elas nem queriam o anel. Peguei o pirulito todo anelinho, hein? Se vocês viram a mandinha com todos os pirulitos. Quero vir aqui assim pra mim saber, ó. Eu vi a mandinha pegando o pirulito das irmãs. Beijo! Tchau, tchau.